Cristiano, conta pra gente como é que está sendo esse lançamento da sua nova academia. Bom, é um projeto que eu já tinha em mente desde novo. A CN System é uma academia que, graças a Deus, está sendo formada com pessoas de excelentíssimo gabarito na parte técnica e pessoas de excelente caráter na parte de como atleta, pra formar esse grupo. E é um grupo que eu vou prezar muito pela amizade e por aquele sentimento de treino forte, mas você se sentir em casa, se sentir bem. E, graças a Deus, com menos de dois meses de academia, já tivemos quatro compromissos. Ok, antes de você falar dos quatro compromissos, quem são os teus técnicos, os teus professores hoje? Então... O que você tem de novidade pra gente aí? Na parte de Jiu-Jitsu e MMA, fica sobre a minha coordenação. Na parte de Boxe, eu estou com um excelente técnico que é o Snoop, que está fazendo um trabalho bem legal com a gente. Na parte de Muay Thai, fica na mão do Bruno Carvalho, que é um menino novo, mas eu também comecei novo e, graças a Deus, eu pude fazer um trabalho excelente dentro das outras equipes que eu trabalhei. Bom, te cortando, né, Cristiano? O Bruno Carvalho tem 21 lutas, 21 vitórias, 17 por nocaute. Então, apesar de ser menino, como você falou, o cara está mandando muito bem, né? É, e com certeza a gente está fazendo um trabalho aí com os managers, um manager muito bom, pra ver se a gente leva o Bruno mais que merecido pra fazer um trabalho no K1. Porra, está mais que na hora também, né? E ele também está aí agora, no dia 30 de maio, no Grand Prix, vai reunir de volta os melhores lutadores do Brasil, e ele vai estar representando a CM System. Eu acredito que o Bruno, realmente, no Brasil, é um dos que está mais atualizados dentro do Muay Thai, aí você vem provando isso tendo rindo. E ele vai, com certeza, já faz esse trabalho em Minas, e ele vai fazer agora aqui em Curitiba, e vai ser muito bom pra ele. Cristiano Marcelo, além do trabalho de MMA, você tem um trabalho de pano muito bom também, inclusive com algumas faixas pretas de renome, que te auxiliam também. Então, tem dois faixas pretas meus que encabeçam isso aí, que é o Ocimar Costa, que além de um excelente lutador, está sempre nas cabeças aí, é um grande formador de atleta também, e tem um outro atleta meu, faixa preta também, que é o Gustavo Dias, que é cinco vezes campeão mundial, campeão, três vezes campeão brasileiro, e é um menino muito bom, ele está estreando agora na faixa preta, se Deus quiser vai trazer aí um campeão brasileiro da preta, e campeão brasileiro mundial também, que está vindo aí, e são atletas também, fora Bruno, Bruno Fires, tem, boa, Luciano Chupacabra, eu acho que são grandes atletas aí, que ainda vão falar muito na CM System, no pano também. Legal. Então, falando em alunos, a academia está aberta também para novos alunos, ou atletas que queiram treinar, independente da bandeira, ok? Com certeza. Você está há quanto tempo em Curitiba? Estou há oito anos em Curitiba. Oito anos em Curitiba, sempre esteve na fitbox? Sempre estive na fitbox, nunca treinei em outra academia sem ser fitbox. Ok. Nesse tempo todo lá, quem você formou faixa preta? Só para a gente relembrar. Pô, graças a Deus, eu vou fazer a gente ter dado treino e ter formado os maiores faixas pretas. Pô, Vanderlei foi o primeiro, Bétega, Rafael Cordeiro, Shogun, Murilo Ninja, Fernando Lagiano, Silvério Bueno, Palinha, Vanderlei também? Vanderlei não, Vanderlei, isso aí eu fui o primeiro. Cauê Dudos, Theo, são vinte faixas pretas ao todo. Se eu estiver esquecendo alguém, é porque é muita gente. Gabri, mas de profissional. Mas tive também, imenso prazer, ter trabalhado com o Anderson Silva durante um ano e pouco, dentro do Xe Boxe. Hoje em dia, é um cara que tem comentários para mim. Tá no lugar certo? Tá no lugar, tá com os empresários certos, tá no lugar certo, é um cara que sempre foi atleta e eu sabia que ia longe, então... Muita gente tem comentado sobre as lutas dele. Cada um tem uma estratégia. Lioto Matida, segundo a imprensa, corre dentro do octagon. E o Anderson tem o seu estilo. O que você tem a dizer sobre isso? Ele tá certo? Tá errado? Eu acho que... Pô, se eu falar pra você que tá errado, eu vou estar sendo mentindo. Eu tô mentindo. Se ele tá ganhando, fazendo desse jeito, o time que tá se ganhando não se mexe. E por que que tá errado, então? Por que que dizem que tá errado? Não é... Será que todo esse pessoal que faz esse comentário já subiu lá? Não, tem duas coisas, Chicão. Sempre quando você tá no auge, vão arrumar alguma coisa pra você pra tentar puxar o teu tapete. Vão começar... Até um certo ponto, torcem pra você ganhar e depois, em determinado momento, já começam a torcer pra você perder. Então, arrumando... um pretexto pra falar mal do Anderson. O cara tá mandando bem pra caramba, continue assim, continue sacudindo todo mundo e você vai longe. Já tá longe, vai mais ainda. Legal. Logo após a sua saída, também Rafael Cordeira deixou a futebox. Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Como é que anda o teu relacionamento com ele? Tem contato? Eu sou padrinho da filha dele. É meu amigo particular. Cesar da distância, sempre tem aquela coisa, mas... Não, 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 não... Eu tenho que falar dele super bem em relação a ele ter tido essa atitude que o mercado, como eu já falei anteriormente, o mercado pede isso lá nos Estados Unidos. Não ter uma bandeira. Por quê? Porque senão outras pessoas não iam treinar com ele. Ele fez o certo, tá seguindo o caminho dele, tem bocas da família dele pra ele alimentar. E tá mais que certo. Muita boa sorte pra ele. E porra, é um cara que eu prezo muito. Hoje em dia, o que eu tenho com ele aí não é nenhum business, é só amizade e é o que eu quero preservar em qualquer uma pessoa de dentro das tebotas. Amizade antes de mais nada. Antes de mais nada. Amizade vale muito, né? E com relação ao Vanderlei Silva? Vanderlei também, Vanderlei, que foi padrinho do meu casamento. É uma pessoa que eu admiro. Continuo achando que ele bem assessorado agora com o Rafa lá vai chegar nas cabeças de volta que faltava. Não adianta. O pessoal hoje em dia vê, pensa, ah, vou abrir uma academia e vou treinar. Não é assim. O cara quando é lutador e não foi preparado pra ser técnico ainda, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que ele tinha que ter alguém coordenando ele. Acho que a melhor pessoa que conhece ele é o Rafa e ele tá bem muito bem parado ali. Legal, então. Cristiano, a academia deve ficar pronta quando? Chicão, obra é aquela coisa assim, né? Fala 15 dias e se transforma em 30. O cara me deu um mês e já tem dois, mas já tá em fase final. Eu acho que, acredito que na primeira quinzena de junho. Eu já tô inaugurando a academia. Que vai ser na rua? Isaías, doutor Isaías, desembargador Isaías Beviláqua, 895, no bairro das Mercês, Champanhar, Mercês, que corresponde bem se é chegando os dois. Legal. Tivemos lá dando uma olhada, tá ficando muito bonito e com certeza na sequência vamos divulgar também. Deixa um recado pros teus amigos, teus atletas, pessoal que tá fora, pessoal que tá no Brasil. Então, eu queria mandar um abraço pra todo mundo mesmo que acompanha o site. E outra coisa que é legal, tô aberto também como inovar aqui no Brasil. Por quê? Eu tenho minha equipe, meus atletas, mas eu tô aberto também a trabalhar com atletas de outras equipes que queiram trabalhar com a CM System. não precisa representar a CM System, mas há uma negociação pra quê? Eu faço treinamento pra luta e a gente conversa. Mas tá aberto aí, quem quiser me treinar com o corpo, eu acredito, o jiu-jitsu mais preparado pro MMA, tá à disposição. Tá à disposição. Só entrar no site e entrar em contato, lá tem meus contatos, manda um e-mail, a gente conversa melhor, mas tá aí aberto. Vamos inovar mais uma vez aí. Valeu, Cristiano, um abraço pra você, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. 3 do 12? 3 do 12 é foda. Valeu. Eu sou o Chicão Jolie, anunciando vitórias e lutando por você. e lutando por você.